Música Música Tanta luz que ouço dos cabelos Que a médica escola e a pentina Esse é o caminho que eu escolho Aventro, pereda paulatina Sem dor por você me surge pra compor A alma umbe, a tua porta umbe Carina Nas terras do meu rosto e do seu medo Uma semente que domina Ser que troca sobre o acervo Muito melhor do que se imagina Sem dor por você me surge pra compor A alma umbe, a tua porta umbe Carina Sem dor por você me surge pra compor A alma umbe, a tua porta umbe 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 Legenda Adriana Zanotto